Sementes de Amor, da Jornada de Clara, Lucas e Margarida Sou o profeta pastor Marconi Silva e é com humildade e gratidão que compartilho esta história. Inspiradora de amor, fé e serviço, a história de Lucas e sua família é um testemunho poderoso do poder transformador do amor e da dedicação ao próximo, mostrando como até mesmo as experiências mais desafiadoras podem ser superadas com fé e determinação, nesta jornada marcante, acompanharemos a vida de Lucas, sua mãe solteira a Clara e sua esposa Margarida e como eles encontraram forças para enfrentar os desafios da vida através do amor e do serviço aos outros, desde a infância de Lucas até sua jornada como médico e defensor dos que sofrem de demência, testemunharemos como a influência amorosa e os ensinamentos de sua mãe, Clara, moldaram seu caráter e o inspiraram a fazer a diferença no mundo. Desta história, exploraremos os momentos de dor, luta e superação que moldaram a jornada de Lucas e sua família, bem como os momentos de esperança, redenção e renovação que os fortaleceram ao longo do caminho. A história de Lucas e sua família é uma lembrança poderosa de que, mesmo nos momentos mais sombrios, o amor, a fé e o serviço aos outros podem iluminar o caminho e transformar. Vidas, acompanhem conosco esta jornada extraordinária, repleta de lições de amor, compaixão e gratidão, que ecoam os ensinamentos do Evangelho e nos lembram do poder. Transformador do amor de Deus. Antes de começar, eu quero te pedir um favor, se você gosta dos meus vídeos, se inscreva no canal. Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like, isso. Me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês, e se você quiser me apoiar. Financeiramente, você pode fazer sua gratificação com o Pix na tela. O valor é bem-vindo e será usado para manter esse canal funcionando e para abençoar outras. Pessoas, eu também quero agradecer a todos que já são inscritos e que sempre me apoiam com os seus. Comentários e compartilhamentos, vocês são demais. Vocês fazem parte da minha família em Cristo e eu. Oro por vocês todos os dias, bom, vamos ao que interessa. Em uma pequena cidade do interior, vivia uma mãe solteira chamada Clara, que dedicava sua vida ao cuidado de seu único filho, Lucas, desde tenra idade. Clara sacrificou tudo para proporcionar o melhor para Lucas, trabalhando arduamente como costureira para sustentá-lo e garantir que ele tivesse acesso à educação e oportunidades que ela própria nunca teve, no entanto, conforme Lucas. Crescia, ele começou a se rebelar contra as regras e restrições impostas por sua mãe, ele desejava. Explorar o mundo, ansioso por aventuras e experiências que a pequena cidade não poderia oferecer. Descontente com sua vida monótona, Lucas sonhava em se libertar das amarras que o prendiam àquela realidade. Um dia, Lucas teve a oportunidade de deixar a cidade quando conseguiu um emprego em uma grande. Empresa na cidade grande, envolto pela promessa de uma vida excitante e cheia de possibilidades. Lucas decidiu seguir em frente sem olhar para trás, deixando sua mãe, Clara, para trás sem um adeus. Clara ficou arrasada a partida de seu filho, sentindo-se abandonada e desamparada, ela tentou manter. Contato com Lucas, enviando mensagens e ligando para ele, mas suas tentativas foram em vão, Lucas. Estava absorto em sua nova vida na cidade grande, ocupado com seu trabalho e novas amizades. Enquanto isso, Clara enfrentava uma série de desafios sozinha na pequena cidade, sua saúde começou. A deteriorar-se rapidamente, e ela logo descobriu que estava lutando contra uma doença grave que exigia tratamento médico urgente, sem recursos financeiros e apoio emocional, Clara sentiu-se cada vez mais desesperada e isolada. Enquanto Clara lutava contra a doença, Lucas começou a sentir um peso em sua consciência, ele percebeu o quão egoísta e insensível havia sido ao abandonar sua mãe. Quando ela mais precisava dele, determinado a fazer as pazes, Lucas decidiu retornar à cidade natal para se desculpar e oferecer apoio a Clara. No entanto, ao chegar em casa, Lucas descobriu um detalhe chocante que ele havia esquecido. Verdadeiro motivo pelo qual sua mãe o havia sacrificado e trabalhado tanto para lhe proporcionar uma vida melhor. Clara tinha uma doença hereditária que ela nunca mencionou a Lucas, com medo de preocupá-lo e impedi-lo de buscar seus sonhos. Com um coração pesado de culpa e arrependimento, Lucas percebeu haver abandonado sua mãe não apenas no momento em que ela mais precisava dele, mas também durante toda a sua vida. Ele lamentou profundamente suas ações egoístas e prometeu a se fazer tudo ao seu alcance para estar ao lado de Clara e cuidar dela da melhor maneira. Possível, independentemente das consequências. Desesperado e com o coração apertado pela notícia devastadora, Lucas sentiu um turbilhão de emoções. Invadir sua mente, ele mal conseguia acreditar que sua mãe estava enfrentando uma batalha tão difícil, e pior ainda, ele não tinha ideia de como encontrá-la, sem endereço, telefone ou qualquer. Contato direto, Lucas se sentiu perdido e impotente, determinado a encontrar sua mãe, Lucas buscou. Auxílio nos vizinhos e conhecidos de sua mãe na pequena cidade, eles compartilharam o endereço do sanatório onde Clara estava internada, bem como informações sobre sua condição de saúde, com um misto de esperança e apreensão, Lucas partiu imediatamente para a capital, onde estava localizado o hospital. Ao chegar ao sanatório, Lucas foi confrontado com a dura realidade da situação de sua mãe, ele. Descobriu que Clara estava sofrendo de demência avançada e que seu estado de saúde era delicado. Impacto da doença havia apagado suas memórias e a capacidade de reconhecer seu próprio filho, Lucas. Ficou atordoado ao ver sua mãe nesse estado, ele se culpava profundamente por não estar ao lado dela. Quando ela mais precisava, o arrependimento e a tristeza o consumiam, mas ele estava determinado. A fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para cuidar dela da melhor maneira possível. Nos dias que se seguiram, Lucas permaneceu ao lado de sua mãe no sanatório, oferecendo-lhe conforto. E apoio, mesmo que ela não pudesse reconhecê-lo, ele conversava com ela, contava histórias sobre sua. Infância juntos e segurava sua mão com carinho, na esperança de que, de alguma forma, ela pudesse. Sentir seu amor e presença, apesar da dor e da tristeza que permeavam seu coração, Lucas encontrou. Consolo no fato de que estava ali para sua mãe nos momentos finais de sua vida, ele prometeu a si. Honrar o legado de amor e sacrifício de Clara, lembrando-se sempre do importante detalhe que ele. Havia esquecido, o amor incondicional de uma mãe, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Após a triste notícia do falecimento de sua mãe, Clara, Lucas e sua noiva, Margarida, ficaram devastados. A dor da perda era esmagadora, mas eles encontraram conforto no apoio mútuo e na fé que compartilhavam. Mesmo em meio ao luto, eles se uniram para cumprir o último pedido de Clara, antes de sua morte, Clara deixou uma carta comovente, revelando os detalhes de sua vida e expressando seu amor incondicional por Lucas, na carta. Ela explicou que, apesar das dificuldades que enfrentou ao longo dos anos, seu maior desejo era que Lucas encontrasse a verdadeira felicidade e realização em sua vida. Além da carta, Clara deixou um legado emocional e espiritual para Lucas, ela compartilhou suas memórias mais queridas e ensinamentos valiosos que ela gostaria que ele levasse consigo para o resto. De sua vida, Clara também deixou uma herança financeira significativa para Lucas, não como um símbolo de riqueza material, mas como uma forma de garantir que ele tivesse os recursos necessários para seguir em frente e construir um futuro próspero. No entanto, o pedido mais comovente de Clara estava contido no final da carta, ela implorou a Lucas que nunca esquecesse o amor e os sacrifícios que ela fez por ele e que ele honrasse sua memória vivendo uma vida de bondade, compaixão e generosidade para com os outros. Clara enfatizou a importância de seguir os princípios da fé e do amor, lembrando Lucas de que o verdadeiro significado da vida reside no serviço aos outros e na busca da verdadeira felicidade espiritual. Lucas e Margarida ficaram profundamente tocados pela mensagem da carta de Clara, eles prometeram honrar o legado de Clara e seguir seus ensinamentos, mantendo viva sua memória através de suas próprias ações e escolhas de vida, assim, mesmo enquanto enfrentavam o luto pela perda de Clara. Lucas e Margarida encontraram consolo e inspiração na mensagem de amor, perdão e gratidão que ela deixou para trás, eles sabiam que, embora Clara não estivesse mais fisicamente presente, seu espírito e influência continuariam a guiá-los ao longo de suas vidas, lembrando-os sempre do poder transformador do amor e da fé. Decidido a honrar o último desejo de sua mãe, Lucas embarcou em uma jornada espiritual e de serviço. Aos outros, ele entregou seu coração a Jesus Cristo como seu eterno Salvador, encontrando conforto e propósito em sua fé. Inspirado pelo exemplo de amor e compaixão de sua mãe, Lucas se dedicou a cuidar dos pobres e necessitados em sua comunidade, compartilhando o amor de Cristo através de suas ações e palavras, Lucas e Margarida uniram suas vidas em casamento, fortalecendo-se mutuamente. Em sua jornada de fé e serviço, juntos, eles enfrentaram os desafios da vida com coragem. Determinação, mantendo viva a memória de Clara em seus corações. Com o nascimento de sua filha, eles decidiram honrar ainda mais a memória de Clara dando a criança ou nome dela. Clara cresceu em um lar cheio de amor, fé e valores morais, sendo inspirada pelo legado de sua avó que ela nunca conheceu, mas cuja influência era profundamente sentida em sua família. Enquanto isso, Lucas mergulhou profundamente no estudo da demência e suas consequências devastadoras. Para as famílias, como médico, ele dedicou seu tempo e esforço para compreender melhor a doença e encontrar maneiras de ajudar aqueles que lutavam contra ela. Sua pesquisa e experiência o levaram a escrever um livro abrangente sobre os sintomas, tratamentos e cuidados para pacientes com demência, compartilhando seu conhecimento para ajudar outras famílias a lidar com essa condição desafiadora. Lucas tornou-se uma voz respeitada no campo da saúde mental, trabalhando incansavelmente para conscientizar sobre a demência e promover uma maior compreensão e apoio para aqueles afetados por ela. Sua dedicação e paixão pelo assunto foram inspiradas pela memória de sua mãe, Clara, cuja luta contra a doença o motivou a fazer a diferença na vida dos outros, assim, a jornada de Lucas e sua família foi marcada pelo amor, serviço e compromisso com o bem-estar dos outros, inspirados pelo legado de sua querida mãe, Clara. Eles encontraram significado e propósito em sua missão de ajudar aqueles que lutam contra a demência, orando assim a memória de Clara e seu espírito de generosidade e compaixão. Nessa história inspiradora, vemos como o amor, a fé e o serviço aos outros transformaram a vida de Lucas e sua família após a partida de Clara, apesar da dor da perda, eles encontraram conforto e propósito em honrar o legado de sua mãe, comprometendo-se a seguir seus ensinamentos de amor. Com paixão e serviço, Lucas e Margarida construíram um lar repleto de amor, fé e valores morais. Criando sua filha Clara em um ambiente de bondade e generosidade, o nome da menina era uma homenagem. Sincera avó que nunca conheceu, mas cuja influência positiva continuava a inspirar toda a família. Enquanto isso, Lucas dedicou-se a aprofundar seus conhecimentos sobre a demência, compartilhando seu aprendizado mediante um livro abrangente sobre o assunto, sua dedicação e paixão pelo tema foram motivadas pela memória de Clara e sua luta contra a doença, levando-o a se tornar uma voz respeitada no campo da saúde mental e a trabalhar incansavelmente para ajudar aqueles afetados pela demência. A jornada de Lucas e sua família foi marcada por superação, resiliência e um profundo compromisso. Com o bem-estar dos outros, eles encontraram significado e propósito em sua missão de ajudar aqueles que lutam contra a demência, morando assim a memória de Clara e seu espírito de generosidade e compaixão. Assim, a história de Lucas e sua família é um testemunho poderoso do poder transformador do amor e da fé, mostrando como até mesmo as experiências mais difíceis podem ser transformadas em oportunidades para fazer a diferença na vida dos outros, eles seguiram em frente com gratidão pelos preciosos momentos compartilhados com Clara e o legado de amor e bondade que ela deixou para trás. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho e deixar o seu like, se desejar apoiar financeiramente este ministério. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, e até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando as riquezas da Palavra Divina. a exploited en em em em